Fala galera do The Best Bulcane, beleza? Hoje é domingo de Páscoa Boa Páscoa pra todos aí Papai do Céu, abençoe A todos nós Galera, hoje o vídeo é pra falar Da última filhote disponível da cruz aqui do Grifo Grifo com Atena Grifão Filho do Big Orion, neto do Orion Então tem uma firma disponível Preciso vender porque No começo de maio já vem duas linhadas Então eu tenho aqui ainda dois filhos Do Marroco, né? Os cachorros estão Um absurdo de bonito Depois o pessoal não reclama, vai crescer um pouquinho em três meses Daquela explosão, aí o preço vai mudar, tá galera? Estamos com dois meses e pouco Quem quiser entre em contato aí 21 99972 2900 Mas hoje eu vou falar dessa firma que está disponível Está com três meses, todas as vacinas Já de tomada Preço bacana pra vender, quem quiser Entre em contato, galera não esquece que tem um Taxidog, galera Pra levar o filhote aí pra o lado de vocês, beleza? Essa cruz, de novo Já estão ali Galera, peraí Então galera, é isso aí Então eu tenho a filha aqui do Grifo pra vender Preciso vender Como eu falei pra vocês, linhadas estão pra chegar Então só sobrou essa Da cruz do Grifo, então preço bacana Entre em contato aí, galera Que a gente desenrola um preço bem bacana pra gente vender Lembrando que eu tenho aí reservas abertas Pra cruza do Do Chuck Com a área Nossos tristes, se Deus quiser, estão a caminho Quem quiser entre em contato aí Vou deixar também o telefone na descrição desse vídeo Não esquece, galera, de dar um like aí, por favor E agradecer a todos aí que deram um like Nas publicações anteriores Muito obrigado The Best Book Quem ainda não para Novas produções estão por vir Vou mostrar ela aqui, galera Ó, essa daqui, ó Esse machinho foi vendido Por meu amigo Marcelo No interior de São Paulo E eu tenho essa fêmea disponível, galera Aí 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 É isso aí, então Vou mostrar pra vocês aqui As fêmeas ali Só a beldade Deixa eu ver isso aí Filha, ali eu tenho filha do Berzila Filha do Gotenks Vem cá Vem cá, vem cá, vem Então é isso aí, galera Deixa eu dar atenção pros cachorros aqui Bom final de semana pra vocês Bom domingo de Páscoa Fui!